Clope, 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 meu cavalo é galope Cavalo, galopelo, estrada, troncos e pedras não são nada Clope, 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 meu cavalo é galope Ia, ia, ó, meu cavalo é pinô Com cuidado, cavalinho, leva seu dono com carinho Ia, ia, ó, meu cavalo é pinô Rá, 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 é hora de acordar Para caçar, vamos correr, levando almoço para comer Rá, 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 hora de acordar Larri, larri, estamos aqui Papai, mãe, mamãezinha, meu cavalo e sua comidinha Larri, 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 estamos aqui Lave as mãos, lave as mãos, lave todo dia Lave as mãos, lave as mãos, lave devagar A sua mão bem limpa está não tem toalha pra secar Podemos sacudir, sacudindo, sacudindo Sacode sem parar, rapidinho vai secar E agora o cabelo O cabelo pra lavar, lave todo dia O cabelo pra lavar, lave devagar O seu cabelo limpo está não tem toalha pra secar Podemos sacudir, sacudindo, sacudindo Sacode sem parar, rapidinho vai secar E agora os pês Lave os pês, lave os pês, lave os pês, lave todo dia Lave os pês, lave os pês, lave devagar O seu pezinho limpo está não tem toalha pra secar E agora podemos sacudir E agora podemos sacudir, sacudindo, sacudindo Sacode sem parar, rapidinho vai secar E agora o bumbum Vou lavar o meu bumbum, lavo todo dia Meu bumbum, meu bumbum, lavo devagar O meu bumbum bem limpo está não tem toalha pra secar Agora eu já sei Podemos sacudir, sacudindo, sacudindo Sacode sem parar, rapidinho vai secar Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alecrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Alegrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alegrim, alecrim dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor Que me disse assim Que a flor do campo é o alecrim Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo eu alegri Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo eu alegri Alegria, alegria, um dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Alegria, alegria, um dourado Que nasceu no campo sem ser semeado Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alegre Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alegre Foi meu amor que me disse assim Que a flor do campo é o alegre Eu não sou daqui Marinhero só Eu não tenho amor Marinhero só Eu sou da Bahia Marinhero só De São Salvador Marinhero só Lá vem, lá vem Marinhero só Com o mole bem faceiro Marinhero só Tudo de brago Marinhero só Com o seu bonezinho Marinhero só O marinheiro, marinheiro Marinhero só O quentezinho a nadar Marinhero só O foi o tombo do navio Marinhero só O foi o balanço do mar Marinhero só O marinheiro, marinheiro Marinhero só O quentezinho a nadar Marinhero só O foi o tombo do navio Marinhero só O foi o balanço do mar Marinhero só Eu não sou daqui, marinheiro só Eu não tenho amor, marinheiro só Eu sou da Bahia, marinheiro só De São Salvador, marinheiro só Lá vem, lá vem, marinheiro só Como eu levei o faceiro, marinheiro só Tudo de brago, marinheiro só Com o seu bonezinho, marinheiro só O que te ensinou a nadar? O foi o tombo do navio? O foi o balanço do mar? O marinheiro, marinheiro O que te ensinou a nadar? O foi o tombo do navio? O foi o balanço do mar? O marinheiro só Havia um pastozinho que andava a pastorear Saiu de sua casa e possia cantar Do re mi fa 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 do re do re 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 do sofa Mi 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 do re mi fa 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 do re 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 do sofa Mi 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 do re mi fa 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 Chegando ao palácio a princesa lhe parou Dizendo ao pastozinho que o seu canto lhe agradou Do re mi fa 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 do re do re 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 do sofa Mi 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 do re mi fa 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 do re mi fa 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 Do re do re 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 do sofa Mi 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 do re mi fa 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 Havia um pastozinho que andava a pastorear Saiu de sua casa e possia cantar Do re mi fa 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 do re do re 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 do sol fa mi 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 Do re mi fa 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 do re mi fa 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 do re do re 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 do sol fa mi 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 Do re mi fa 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 chegando ao palácio a princesa lhe parou Dizendo ao pastozinho que o seu canto lhe agradou Do re mi fa 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 do re do re 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 do sol fa mi 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 Do re mi fa 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 do re mi fa 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 do re do re 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 do sol fa mi 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 Do re mi fa 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 Se você está contente bata palma Se você está contente bata palma Se você está contente quer mostrar a toda a gente Se você está contente bata palma Se você está contente estala os dedos Se você está contente estala os dedos Se você está contente quer mostrar a toda a gente Se você está contente estala os dedos Se você está contente, bata o pé Se você está contente, bata o pé Se você está contente e quer mostrar a toda a gente Se você está contente, bata o pé Se você está contente, bata a palma Se você está contente, estala os dedos Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, bata o pé Se você está contente, quer mostrar a toda a gente Se você está contente, grita, iupi! O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer O sapo não lava o pé Não lava porque não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o pé porque não quer Mas que chulê A sapo não lava Na lava pra canaca A lamara lá na laga Na lava pra canaca Mas caixa lá E sepe nele vepe Nele vepe que neque Ele merele nele que Ele merele nele vepe que neque Mas que chulê E sepe nele vepe Nele vepe que neque Ele merele nele que Nele vepe que neque Mas que chulê O sapo não lava o pé Não lava pra canaca O lamar lá na lagoa No lava pra canaca Mas que chulê Uso pô não lava o pé O sapo não lava o pé No lava o pé O puno Um muro no lago No lava o pé O puno O muskô O lu Chuva, chuva, vai embora Volte aqui uma outra hora Minha irmã quer brincar lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte aqui uma outra hora Minha irmã quer brincar lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte aqui uma outra hora Minha irmã quer brincar lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte aqui uma outra hora Minha irmã quer brincar lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte aqui uma outra hora Minha irmã quer brincar lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Volte aqui uma outra hora Minha irmã quer brincar lá fora Todos querem brincar lá fora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Chuva, chuva, vai embora Mas só quatro patinhos voltaram Quatro patinhos foram nadar Bem longe na colina a passear Mamãe pata fez qua, 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 qua Mas só três patinhos voltaram Três patinhos foram nadar Bem longe na colina a passear Mamãe pata fez qua, 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 qua Mas só dois patinhos voltaram Dois patinhos foram nadar Bem longe na colina a passear Mamãe pata fez qua, 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 qua Mas só um patinho voltou Um patinho foi nadar Bem longe na colina a passear Mamãe pata fez qua, 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 qua Mas nenhum patinho voltou Nenhum patinho foi nadar Bem longe na colina a passear Papai pata fez qua, 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 qua Todos os cinco patinhos voltaram Mamãe pata fez qua, 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 qua Mamãe pata fez qua, 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 qua Mamãe pata fez qua, 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 qua